Vamos então iniciar a primeira conferência central, gostaria de chamar a mesa o professor Léo Heller. O professor Léo Heller é engenheiro com especialidade em engenharia sanitária, foi diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, foi pró-reitor, adjunto de pós-graduação, coordenador do programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos e é editor nacional da Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental da Associação Brasileira de Engenharia e Ambiental. Além disso, é membro do Comitê de Avaliação em Ciências Ambientais do Conselho Nacional de Pesquisa e, recentemente, o editor do livro Water and Sanitation Service, junto com o professor Esteban Castro, que vocês receberam aí o material, inclusive. O professor Léo Heller vai ministrar a conferência, a exclusão no acesso aos serviços de água e saneamento, algumas reflexões sobre a situação na América Latina. Bom dia a todos, buenos dias aos colegas latino-americanos. Eu vou falar em português, percebi que os brasileiros estão falando em português, vou procurar falar de forma pausada, para que todos possam minimamente compreender. Queria, inicialmente, cumprimentar os organizadores do evento, nas pessoas do professor Esteban e do professor Wagner, pela importantíssima realização desse evento aqui em São Paulo. Certamente um evento que trará muitas decorrências importantes, nas nossas reflexões e no planejamento de atividades futuras nesse importante tema da água na América Latina e suas diversas interfaces. A ideia aqui é trazer alguns elementos para reflexão, para que os participantes, enfim, possam ter elementos adicionais para pensar nessa importante questão da exclusão do acesso ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na nossa região, no nosso continente. O meu foco aqui são os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, um tema com o qual eu tenho trabalhado. E a ideia é enxergar esses serviços sob o olhar da exclusão, de quem não tem acesso. Como se sucede essa nossa realidade em que, por mais esforços, por mais iniciativas que os nossos governos, as nossas sociedades tenham tentado fazer, historicamente, nós ainda temos um padrão de serviços que não é universal, não traz equidade no seu atendimento e mantém uma parcela importante da população ainda sem acesso a um serviço tão fundamental, tão essencial como o serviço de saneamento, particularmente de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Minha ideia é desenvolver essa conferência com base em alguns argumentos. Duas hipóteses. A primeira hipótese é que eu vou tentar desenvolver isso e trazer alguns elementos para que nós possamos discuti-las. A primeira hipótese é que a política de saneamento na América Latina tem apresentado uma natureza excludente. A hipótese dois é que essa exclusão não é aleatória. Ela afeta fortemente pobres e minorias. Quem não tem acesso não é uma parcela aleatoriamente escolhida da população. Tem endereço essa falta de acesso. E decorreriam dessas duas hipóteses, um corolário, uma tese de que essa exclusão é reprodutora da iniquidade. Quanto mais exclusão ao acesso ao saneamento, maior a alimentação, a reprodução do estado de iniquidade que a nossa população enfrenta. Então, vou, basicamente, trabalhar esses três elementos para trazer algum debate aqui. Então, o primeiro elemento é que a política de saneamento na América Latina tem apresentado natureza excludente. Certamente isso não é uma grande novidade, mas é importante que a gente enxergue essa natureza excludente da política de saneamento na América Latina. Então, trouxe aqui alguns mapas, alguns dados. Esse é um mapa do NDP, que elabora... Desculpa, é um atlas da Universidade da Califórnia, que distribui percentuais da mortalidade até 5 anos, mortalidade até 5 anos, como muitos dos senhores sabem. É um importante indicador para medir a ausência do serviço de saneamento, a falta de acesso ao serviço de saneamento. Então, a gente observa que a nossa região, a América Latina, não tanto quanto a África, é uma região em que esses indicadores estão muito aquém, estão muito abaixo de indicadores ideais encontrados, basicamente, no hemisfério norte. Então, como percebem, cores mais fracas revelam situações piores. O mesmo se pode dizer, obviamente, em relação à renda, a renda per capita dos países. Esse é um mapa que distribui valores de renda em relação à média mundial. Vocês observam que o nosso continente está pintado com cores mais voltadas para o vermelho, o que significa rendas inferiores à média da renda dos países do mundo. Esse é um mapa particularmente importante, porque ele distribui um indicador, exatamente um indicador de desigualdade, que tem uma validação internacional, é um indicador Gini, mostrando como o nosso continente, de fato, é um continente onde se concentram as maiores desigualdades do desenvolvimento da riqueza na escala mundial. distribuindo, verificando os 20 países de maior índice Gini, de maior desigualdade, nós verificamos que em 12 deles, 12, 20 maiores, os 20 países com maior índice Gini, estão localizados exatamente na América. América Latina, Caribe. Quando a gente distribui um outro indicador de desigualdade, que é a relação entre a riqueza dos 10% mais ricos e pela riqueza dos 10% mais pobres, nós temos 13 dos 20 países localizados no nosso continente. Então, essa é uma marca muito clara do desenvolvimento da maioria dos países da América Latina e do Caribe, e um desenvolvimento que acentua os padrões de desigualdade. São dados do relatório de desenvolvimento humano do último deles, de 2009. Bem, em relação aos serviços em si, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o quadro não é tão distinto daqueles outros indicadores de desenvolvimento. aqui é um mapa mostrando a cobertura por abastecimento de água, mostrando que nós temos ainda carências importantes. A maior parte dos países tem menos de 90% da população com acesso, alguns menos de 75%. E é mais crítico ainda o quadro sobre o acesso ao esgotamento sanitário. Os latinos chamam de saneamento, sanitation. Então, ainda mais grave esse quadro, o acesso ao esgotamento sanitário. Temos uma distância considerável ainda a percorrer até atingir a universalização. Mesmo as metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que são metas relativamente pouco ambiciosas, que pretendem reduzir pela metade até 2015 o contingente de pessoas que não tinham acesso ao serviço em 1990, mesmo em relação a essas metas pouco ambiciosas, mesmo tendo havido nesse período um grande esforço, uma grande articulação internacional e dos nossos países, as projeções indicam que muito dificilmente atingiremos essas metas para esgotamento sanitário. Talvez alguns países atinjam para o abastecimento de água, mas não para o esgotamento sanitário. Mostra, portanto, essa tese do padrão de exclusão na distribuição dos serviços. Bom, esse padrão de exclusão se manifesta de diversas formas. Aqui eu trouxe algumas figuras apenas para mostrar extremos. Nós temos aqui um desenho do sistema de abastecimento de água que atende exatamente a grande São Paulo, um sistema de altíssima tecnologia, comparável a padrões tecnológicos dos países ricos do mundo. e muito complexo, considerando a enorme população que atende, não que seja um sistema totalmente perfeito, mas é um sistema que é muito próximo dos sistemas que atendem as capitais europeias, as capitais norte-americanas. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma outra realidade frequente no nosso continente, nas zonas rurais, mas também nas zonas urbanas. Há esforços de suprir populações rurais com tecnologias novas, alternativas, não novas no sentido da sua criação, porque elas são milenares. Aqui é uma foto de uma cisterna de captação de água de chuva que o governo brasileiro está implantando na zona rural, no semiárido brasileiro, com a intenção de implantar um milhão dessas unidades. Mas há que se discutir, com bastante cuidado, se são soluções que trazem equidade em relação às soluções que as populações urbanas, a maior parte delas, têm acesso. Essas são fotos que eu próprio tirei da Guiana, mostrando uma situação frequente naquele país, em que as populações recebem água de caminhão nesses vasilhames, com todos os riscos de contaminação da água, de riscos à própria saúde do usuário, e que, essa também é uma realidade do nosso país, na pouca confiabilidade dos sistemas públicos, desencadeia toda uma indústria de produção de água engarrafada, com todas as consequências dessa proliferação de indústrias grandes e pequenas, privadas, distribuindo águas em alternativa aos sistemas coletivos. Essa é uma foto de uma estação de tratamento de esgotos, na minha cidade, também com alta tecnologia, mas essa também é uma realidade do nosso continente, também tirado na Guiana, fossas absolutamente precárias. Então, é disso que nós estamos falando, um continente com grandes desigualdades, de renda, de soluções, de avanços. E, dessa realidade, decorrem algumas implicações. Aqui também, mostrando o problema dos resíduos, o problema das favelas, e é justamente nas populações mais pobres em que os problemas todos se encontram e se encontram juntos, de uma maneira integrada, amplificando os riscos à saúde desses moradores. Isso é de uma favela de Belo Horizonte. Nós temos juntos aí os problemas de água, de esgotos, de drenagem, de resíduos sólidos, todos concentrados nos fundos de vale das favelas, que, por sua vez, têm habitação precária, a população tem pouco acesso à assistência médica, à educação e às proteções da vida, de uma forma geral. Bom, existem ineficiências nos nossos sistemas. Aqui é um mapa do Brasil mostrando regiões onde se identificam problemas graves de racionamento de água em uma grande parte de municípios. Esse gráfico mostra, o gráfico da direita, mostra a distribuição de domicílios atendidos por rede de esgoto, de saneamento, por estados, mostrando grandes diferenças de cobertura entre os estados mais ricos, situados nas regiões Sudeste e Sul, e os mais pobres, Norte e Nordeste. Nós temos aí valores entre 62% e 1% de cobertura da população por rede coletora de esgotos. E aqui um gráfico semelhante mostrando a parcela dos esgotos que recebe tratamento. Então, nós temos estados em que esse valor se aproxima de 8%, 80%, e estados que é tão baixo quanto 1%. Então, provocando todas as consequências decorrentes da ausência de tratamento de esgotos, especialmente no plano ambiental e sanitário. Bem, então, essa foi uma tentativa de caracterizar essa natureza excludente da política de saneamento no nosso continente. Eu poderia trazer muitas outras informações aqui, mas é algo que intuitivamente todos sabemos que assim é, mas que é importante mostrar que são diferenças grandes, importantes. A heterogeneidade é algo importante. Bom, onde acontece essa exclusão? Quais são as parcelas da população que não são atendidas, ou são mais precariamente atendidas do que outras? Então, alguns dados. Esses aqui são dados do relatório de desenvolvimento humano de 2006. Essa figura mostra que a população pobre conta com a maior parte do déficit em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na barra da esquerda, a gente nota que cerca da metade da população que não tem acesso ao esgotamento sanitário vive com uma renda menor do que 2 dólares por dia. E mais da metade da que não tem acesso à água vive com uma renda menor do que 2 dólares por dia. Então, mostra de fato uma concentração dessa exclusão exatamente na população de menor renda. Esse gráfico compara os 20% mais ricos com os 20% mais pobres. Isso é no Peru, é um dado do Peru, mostrando que os 20% mais ricos, quase 100% deles, têm acesso à água canalizada. E que dos 20% mais pobres, esse número é de cerca de 22%. Os restantes de 78% têm atendimento mais precário. No campo do saneamento, do esgotamento sanitário, o quadro é muito semelhante. Eu destaquei aqui dados da Colômbia e do Peru, mostrando que os 20% mais ricos, quase 100% dessa parcela da população, têm descarga sanitária nas suas moradias, enquanto que os 20% mais pobres faz uso de soluções mais precárias, que certamente colocam mais em risco a sua saúde. Há um evidente descompasso entre o atendimento às áreas urbanas e às áreas rurais. As áreas rurais do nosso continente são muito mais precariamente atendidas do que as áreas urbanas, tanto em relação ao abastecimento de água, quanto em relação ao esgotamento sanitário. E nesse gráfico da direita, mostra essa iniquidade comparando populações indígenas e não indígenas. A parcela da população que não tem etnicamente relações com os povos indígenas tem um atendimento muitas vezes superior do que os indígenas. Esses são dados da Bolívia, do Paraguai e da Nicará. No Brasil, aqui são dados de um estudo que a professora Sonari, da minha instituição, desenvolveu na sua tese de doutorado. Ao desagregar os dados de cobertura que nós temos e procurar entender como ocorre essa exclusão, ficam claras essas evidências. Esse é um gráfico mostrando como se distribui a cobertura de água ou a chance de acesso ao sistema de água e de esgotos. Segundo o porte populacional, mostrando que quanto menor a cidade, menor a chance de acesso a esses serviços. Isso é mais evidente em esgotos do que em água. Esse outro gráfico distribui as coberturas segundo o IDH dos municípios, mostrando claramente, tanto para água quanto para esgoto, que menor a IDH, menor a chance de acesso. Obviamente, aqui existe uma relação nas duas direções. Baixo a cobertura afeta o IDH, mas baixo o IDH, que é muito mais do que apenas valores relacionados ou influenciados pelo saneamento, diminui a chance de os municípios terem acesso aos serviços. Existem também diferenças na cobertura segundo o tipo de prestador de serviços, se é público, privado, se é municipal, estadual, no caso da realidade brasileira. E uma clara, um claro gradiente, uma clara variação do acesso, da chance de acesso, em relação à renda média familiar. Para esgotos, que é essa barra vinho, fica bastante vinho tinto, fica bastante clara essa relação. Então, são dados que se complementam uns aos outros para não deixar nenhuma margem de dúvida de como essa exclusão ocorre. Qual é a parcela efetivamente excluída desse modelo de prestação de serviços de saneamento no nosso continente. Essa é uma outra distribuição no estado de Minas Gerais. Nós temos para abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino do lixo. A cobertura no eixo vertical e a mortalidade infantil, quatro faixas de mortalidade infantil, no eixo horizontal, revelando também que cidades com menor mortalidade infantil são justamente aquelas que têm menor cobertura pelo serviço. Quando nós desagregamos essas informações no nível de uma mesma cidade, esses diferenciais se reproduzem, se mantêm. Aqui um mapa de Belo Horizonte mostrando áreas em que a cobertura pelos diversos serviços é mais precária. E em uma cidade como a nossa, uma cidade que tem 2 milhões e 300 mil habitantes aproximadamente, essa exclusão é muito nitidamente localizada nas vilas e favelas, nas ocupações irregulares que acontecem na nossa cidade, que, por sua vez, respondem por quase 20% da nossa população. Bem, então, fica, espero que demonstrada a hipótese 2. E a grande questão aqui é qual é a consequência, qual é a decorrência dessa exclusão não aleatória que afeta as populações mais pobres, com determinados grupos étnicos das cidades pequenas, das que podem pagar menos pela água. Bom, há esse corolário aqui, é que esse quadro de exclusão, ele contribui para ampliar, para criar um efeito cinético, para reproduzir exatamente esse quadro de pobreza. É como um círculo vicioso em que mais exclusão, mais pobreza, mais pobreza, mais exclusão. Então, a ideia é que a gente se aprofunde nesse raciocínio, até para que esse argumento seja um argumento que saia da academia, dos movimentos sociais, no sentido de alterar o padrão das políticas de saneamento do nosso continente. Em primeiro lugar, existem alguns estudos mostrando que, se nós observarmos os objetivos de desenvolvimento do milênio, como vocês sabem, existem vários objetivos de desenvolvimento do milênio, existe um objetivo, denominado sustentabilidade ambiental, que é o objetivo que prevê a redução em 50% da cobertura pelo serviço de saneamento. Mas tem vários estudos, mais recentes, mostrando que atingir esse objetivo significa um impacto não apenas nele próprio, mas em diversos outros objetivos que estão nos compromissos das Nações Unidas. Então, há impactos claros no objetivo de erradicar a pobreza e a fome, há impactos na educação, considerando que crianças, especialmente do sexo feminino, são as mais punidas quando não há acesso à água, são elas que se encarregam de buscar água para as casas e, portanto, ficam mais afastadas do acesso às escolas. Equidade de gênero também é fortemente impactada quando conseguimos universalizar as questões do saneamento. A redução da mortalidade infantil, não preciso gastar um segundo aqui para explicar essa relação. O combate às doenças endêmicas, malária, outras enfermidades infecciosas e parasitárias. Então, há uma crescente compreensão da grande abrangência dos impactos positivos em se instalar condições adequadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Particularmente, em relação aos impactos à saúde, esse modelo é um modelo muito contestado, mas ele é útil para debater. Alguns autores defendem que, em função do estágio de desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma localidade, nós temos diferentes relações entre dois tipos de risco à saúde. Os chamados riscos mais tradicionais, relacionados às doenças infecciosas, às doenças parasitárias. E os riscos modernos, os riscos decorrentes do desenvolvimento, da industrialização, da urbanização. E que países que estão em um estágio intermediário desse desenvolvimento têm que conviver de uma forma perversa com ambos os riscos. Como eu disse, é um modelo muito simplificado, eu próprio tenho minhas críticas, mas ajuda a entender se a nossa região, da América Latina, estar nesse estágio intermediário, não somos tão pouco desenvolvidos como alguns países africanos, nem tão desenvolvidos como alguns países do hemisfério norte, nós convivemos com ambas os riscos. Não superamos problemas importantes de mortalidade infantil por doenças infecciosas, diarreias, etc. E já passamos a conviver com outras questões ambientais importantes, que levam a risco à saúde, e algumas delas com relação aos próprios serviços de saneamento. Hoje há um debate, por exemplo, sobre a transmissão, a veiculação pela água de substâncias químicas provenientes do desenvolvimento agrotóxicos, perturbadores endócrinos, etc. Bom, alguns estudos têm mostrado cada vez mais claramente a possibilidade de impactos positivos na saúde, isso tem sido muito consistente, quando se melhora a qualidade da água, a quantidade de água, a higiene e disposição discretas, aqui são dados dos impactos esperados na diarreia. Tem alguns estudos, eu trouxe particularmente três aqui, para falar rapidamente sobre eles. Esse foi um estudo muito importante, desenvolvido em Salvador, em Bahia, aqui no Brasil, que avaliou, de uma forma muito criteriosa, a implantação de um grande programa de saneamento na cidade, um programa Bahia Azul, que implantou principalmente sistemas de esgotamento sanitário, e o estudo mostra com muita clareza, isso foi publicado em um periódico importante, foi considerado um dos dez trabalhos mais importantes do ano, mostra muito claramente a possibilidade de redução da prevalência de diarreia, esse foi um dos indicadores utilizados, em torno de 20%. Outros estudos têm mostrado da mesma forma, quando se comparam populações com acesso precário aos serviços com populações com acessos mais adequados, a possibilidade de grandes reduções na diarreia, na desnutrição e outros indicadores de saúde. Então, isso tem sido muito claro, há uma percepção de que essa redução esperada se localiza entre 20% e 35%, o que é um valor considerável e certamente compensador face ao esforço realizado em implantar o serviço. Compensador até do ponto de vista da economia clássica. Um outro aspecto importante da ausência do serviço dessa população mais pobre é quem não tem o serviço paga mais para tê-los. Esse gráfico da esquerda mostra que comprometimento de renda das populações dos 20% mais pobres da população dos países em vários países da América Latina, esse comprometimento de renda pode chegar a ser superior a 10% da renda familiar. Esse relatório de desenvolvimento humano de 2006 foi dedicado exatamente ao saneamento, água, defende que um comprometimento superior a 2%, no máximo 3%, seria admissível. Então, nós vemos que os 20% mais pobres pagam muito pela água ou pelos serviços de água. No outro gráfico da direita mostra o custo de não ter acesso ao sistema. Então, mostrando a realidade de vários países, quanto a mais essa população paga por não ter acesso ao sistema. Então, por exemplo, pegando aqui o dado de Barranquilha, na Colômbia, a população que recebe água de caminhões paga algo como 10 vezes mais o custo do método público se comparado a aquelas pessoas que recebem água do sistema coletivo. Então, esse é um impacto perverso e muito claro da ausência do serviço. Essas pessoas de Barranquilha pagam 5 dólares e meio por metro público, enquanto os habitantes de Nova York pagam 50 cents por metro público. Não é trivial esse tipo de diferença. O de Londres paga um pouco mais, o professor Estevam talvez pague parecido com isso, 1,6 dólares. Muito menos do que os que recebem água dos provedores informais dos nossos países da América Latina. Aqui são dados semelhantes, mostrando em alguns países da América, algumas cidades da América Latina, que há uma alta proporção de casas servidas por provedores independentes e que essa população paga valores por metro público superior, muitas vezes superior, do que as que recebem água dos sistemas convencionais. Um outro debate importante é a política dos subsídios. Os nossos serviços de água e de esgotos praticam políticas tarifárias ou mesmo transferências de impostos tributárias que, em princípio, fariam um subsídio interno, uma certa intenção de transferência de recursos das populações mais ricas para as populações mais pobres. Alguns estudos mostram que, ao contrário, isso nem sempre acontece assim. Muitas vezes, essa transferência de renda ocorre às avessas, a população mais pobre que acaba, muitas vezes, subsidiando a parcela mais rica da população. uma injustiça na forma como as cobranças, as arrecadações são desenvolvidas. Bom, eu estava dizendo dos estudos neoclássicos, esse aqui é um quadro, talvez, não esteja muito claro, que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu, mostrando que, para regiões das Américas, investir em ampliar o acesso ao serviço de saneamento pode ser vantajoso e muito vantajoso do ponto de vista econômico. Ao se investir em implantar serviços de água e de esgotos, a economia de vinda desse investimento, que é estudada com base em diferentes aspectos, na economia, por exemplo, de evitar hospitalizações e aquisição de medicamentos, economia relacionada ao aumento da produção e economia relacionada ao absenteísmo ao trabalho, à presença no trabalho, foi um estudo feito por economistas suíços, mostram que essa relação pode chegar a 100 vezes. Se nós investimos um dólar no serviço de saneamento, podemos ter uma economia de 100 dólares para cada valor investido, o que mostra que o impacto de não ter saneamento do ponto de vista econômico é efetivo, significativo. Bom, espero ter também demonstrado esse corolário, essa tese e apenas prefeito de conclusão, que consequência que esse raciocínio traz. Certamente, a consequência de todo esse raciocínio é um apelo, uma luta para que tenhamos os nossos serviços universalizados. Os países desenvolvidos demonstraram que isso é possível, políticas orientadas nessa direção trouxeram para os países europeus há mais de 50 anos a universalização dos serviços. Entretanto, o que eu gostaria de problematizar nessa etapa final é mostrar que não é trivial atingir essa universalização e manter essa universalização ao longo do tempo. As nossas políticas ou as nossas ações no campo do abastecimento de água e do esgotamento sanitário têm sido muito orientadas por uma visão técnica, têm sido muito tecnocêntricas. Nós temos defendido, o professor Estevam é um dos que escreve muito nessa direção, sobre a necessidade de articular uma visão técnica com uma visão das ciências sociais, uma visão social, uma visão das políticas públicas. No nosso continente essa é uma área muito dominada por uma formação que advém especialmente da engenharia e muitas vezes com um olhar muito cartesiano, muito tecnocêntrico e muito voltado para intervenções físicas. Sim, muita preocupação de que essas intervenções precisam estar lastreadas em políticas públicas. sólidas em modelos de gestão que garantam a continuidade disso. Isso tem sido reconhecido por vários autores e várias instituições internacionais. Aqui, como exemplo, eu trouxe um quadro de uma publicação do Habitat, UN Habitat, de 2003, que mostra o que provoca, o que causa os serviços inadequados nas áreas urbanas dos países pobres, raramente é localizado apenas na inadequação técnica, em projetos inadequados ou em obras mal executadas. Existe um conjunto de fatores em vários níveis e com várias dimensões que contribuem para esse abastecimento e esgotamento inadequados. Então, é fundamental que essa visão esteja presente nessa discussão. Por outro lado, os nossos sistemas, muitos deles, são ineficientes. Aqui, é um quadro mostrando o problema da perda de água no Brasil. O Brasil tem uma média de perda de água em torno de 44%. 44% da água que se produz não chega às casas. Essa é uma questão central. O Brasil, posso falar do Brasil, muitas vezes, investe em novas obras, expansão de sistemas, ampliação da produção de água, enquanto esse problema que poderia preceder investimentos na construção de sistemas, muitas vezes, é pouco priorizado. aqui são dois gráficos que relacionam corrupção e atendimento aos serviços, distribuindo por países. Esse é um trabalho do Miguel Solanes e de La Câmara, que foi do CEP, da CEPAL, que agora está em uma entidade espanhola, sugerindo que possa haver uma relação entre, mais baixa a percepção aqui, obviamente, corrupção no sentido da percepção da população contra a corrupção, quanto mais baixa esse nível de corrupção, maior a chance de um país superar essa falta de acesso de parte da sua população aos serviços. Então, essa é uma dimensão maior do que os próprios serviços em si, mas que não deve ser desconsiderada ao se pensar em serviços sustentáveis que garantam acesso a todos. Por outro lado, a área de abastecimento de água e desgotamento sanitário tem tido uma visão muito determinista do futuro, do seu futuro. Aqui, apenas para ilustrar um gráfico sobre mudanças climáticas, como serão as diferenças da precipitação no ano 2.090, 2.100. Existe uma incerteza enorme, não só nesse aspecto, esse é um aspecto mais candente das nossas incertezas ambientais, o que acontecerá com o clima daqui a 100 anos, mas existem várias ordens de certeza que a nossa área pouco trabalha, pouco elabora em torno delas. Nós estamos atualmente envolvidos em trabalhar em um plano nacional de saneamento para o Brasil e essa questão da incerteza tem sido muito forte. Como planejar pensando em diferentes futuros? O futuro não é determinado pelo planejador, ele precisa saber, pensar estrategicamente esse futuro. Esse é um aspecto muito pouco trabalhado no setor de saneamento da América Latina, com certeza. muito pouco trabalhado. Outro aspecto é a percepção da população. A visão tecnicista coloca sempre em segundo plano, desconsidera, desconstrói, desqualifica a visão da população. Aqui eu trouxe algumas palavras de um trabalho de tese da nossa universidade que entrevistou pessoas em uma cidade do Brasil que é uma cidade que tem um abastecimento de água relativamente confiável, seguro, e as pessoas dizendo que não, que não confiam e que usam água mineral, água engarrafada, e se pudessem, tomariam banho com a água engarrafada, dada a desconfiança dos sistemas públicos. Então, introduzir essa percepção da população também na gestão, nas políticas públicas de saneamento parece-lhe essencial. E a outra questão é da participação. Participação, os modelos tecnocêntricos afastam a participação, a veem com preocupações, e é fundamental que essa participação seja um elemento do processo de gestão, entretanto, uma participação efetiva, de fato, substantiva. Trouxe aqui também algumas falas de uma dissertação de mestrado da nossa instituição em uma cidade que tem um modelo privado de gestão e a população denuncia que, ok, temos um conselho, temos uma instância participativa, mas é uma instância que não tem a menor efetividade. Ela foi formada para legitimar a decisão dos prestadores de serviços privados em conjunto com o prefeito, a prefeitura municipal. Então, a participação, sim, mas é uma participação de fato substantiva que realmente dê espaço, dê voz de vez aos usuários, especialmente aos usuários, aos não usuários, às pessoas que não têm acesso ao sistema. Por outro lado, é necessário reconhecer que a área de saneamento, a área de abastecimento de água e esgotamento sanitário é uma área que convive com muitas interfaces, com outras áreas do desenvolvimento, recursos hídricos, a área ambiental, área de saúde, planejamento urbano, desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário. E não reconhecer essas interfaces e não buscar uma atuação intersetorial, interdisciplinar, tem sido uma prática do nosso país e talvez explique parte das inefetividades dos nossos sistemas. para concluir, fazendo uma breve provocação, Descartes, no século XVI, falava que nós devemos dividir cada uma das nossas dificuldades em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. entender o mundo na visão cartesiana significa dividir o número em pequenas partes que pudessem ser compreendidas e que associação entre essas partes nos daria a visão do todo. Mas um seu contemporâneo, o Pascal, falava outra coisa. sendo todas as coisas causa e consequência assistidas e assistentes mediatas e imediatas e todas se conservando por um laço natural e imperceptível que une as coisas mais distantes e mais diferentes, eu afirmo ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. Tampouco conhecer o todo sem conhecer particularmente as suas partes. Talvez se a gente resgatasse esse debate e buscasse entender melhor o que Pascal tinha dito, nós teremos um futuro diferente para os nossos serviços de água e esgotos no continente. É isso. Obrigado. Agradeço muito, professora Heller. Sua palestra é muito mais que uma reflexão como estava proposta foi uma verdadeira síntese do estado da arte da exclusão do saneamento na América Latina e Caribe. agradeço de